Olá Brasil, estamos começando mais um talk show pra você, talk show de frente com o Hulk, e vamos chamar o nosso convidado internacional com vocês, Will Smith! Ele não veio! O convidado não veio. Não tem jeito pra pagar o cachê. E é isso mesmo. Infelizmente não deu pro nosso convidado vim. Então vamos pro tempo, né? Porrada seca de chuva. Olá família! No barraco de família de hoje, vamos falar a história do Carlão. Ele diz que não é, mas a gente sabe que é. E pra gente começar essa história, eu vou chamar aqui a best friend, Roshane. Vem comigo, Roshane. Vamos lá, Roshane. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E eu quero que você diga pra gente um pouco como que surgiu essa história do Carlão dizer que não é, você afirmar que ele é. Conte um pouco pra gente. Olha, é o seguinte, o Regina, desde a infância, gente, eu sou amiga dele, ele me maquiava, entendeu? É isso, ele andava com as meninas, ele pintava a minha unha, ele me maquiava direto. Todos os diagnósticos apontam. Tudo, tudo. Na sua concepção. Ele é. É isso. E é isso mesmo, de última hora, arranjamos uma blogueira muito top pra vocês. Vem pra cá, nossa convidada de hoje. Isso, como é seu nome? Jurema. Isso, Gisele, o nome dela é Gisele. Não, é Jurema. Jurema é feio, querida, né? Você, a gente tá falando que você é blogueira. Então, temos aqui a Gisele. Gisele, o que você faz, Gisele? Eu entrego café aqui no estúdio. Isso, mas ela é blogueira, a Gisele é blogueira. Não, eu entrego café aqui pra produção. E agora, gente, pra fazer a defesa, porque ele disse que não é. Carlão. Vem aqui com a gente, Carlão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, o Região, o Cristiano, o Regina. Regina. É um prazer estar aqui. Certo, então vamos dizer assim, né? Que a sua amiga, ela deixou já muito claro pra gente que você é, certo? Eu queria que você dissesse pra gente por que você afirma que você não é. A seu, a Cristiano, a Regina, ela diz que eu sou, mas eu não sou, entendeu? Eu acho, eu não sei qual o recalque que ela tem pro meu lado, né? Eu não sei qual é o babado que ela tem pra mim. Mas eu acho que é porque eu nunca dei moral pra ela, entendeu? O que acontece, o Cristiano, o Regina? Ela sempre deu em cima de mim, entendeu? Só que eu não gosto do estilo dela, porque ela sempre foi periguete, assim, olha. Esse estilo, essa saia muito curtinha, essa unha de acrigel que ela usa, entendeu? E eu nunca dei moral pra ela. Porque o que acontece, o Cristiano, o Regina? Eu gosto de cuidar da mesa, eu gosto de cuidar de todo mundo. Ela faz blog, faz vlogs, faz maquiagem, essas coisas assim. Eu faço café também com leite, assim. É ficar muito bom pra entregar pro pessoal da produção. Não, finge que você é blogueira, entendeu? Porque como não foi convidada, a gente colocou você aqui pra... Ah, não, não. Que é isso aí, vamos para os comerciais. Recalcado é você, querida, porque eu nunca fiquei com você, você diz que eu sou gay, mas eu não sou, Regina. É recalque, recalque. Entendeu? É recalque dela, entendeu? Por exemplo, esse cio dela, esse mega hair. É, é mega hair, mas se eu puxar aqui sai o Regina, o Regina, o Regina, entendeu? E, por exemplo, aquela ali da platéria, eu pegava ela, entendeu? Aquela ali, olha, tem um cabelo, uma selagem bem feita. Olha ali o vestido dela ali, ó. É bonitão. É um mulherão, você diria, que é uma coisa... Não tá no padrão de beleza, mas eu ficava com ela. Não, Regina, tá? Regina, fala, Regina. 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 Fala, Regina. 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 Regina, pô. Ele não é, né, gente? É quem tá afirmando que não é. Quem somos nós pra dizer que é, apesar de que Rochê... Diante o exposto aqui do seu amigo, do Carlão, você diz, Carlão é ou não é? Claro que ele é, gente. Claro que não, gente. Pelo amor de Deus. O psicólogo vai saber disso. Coitada, querida. Vai tocar sua lente. Ela quer dizer que agora é o momento da nossa psicóloga Amai. A Amai vem chegar com a gente pra distribuir amor pra essa galera, pra, né, tirar o conflito aqui do barraco e a gente se resolver. Vamos lá, Amai, é com você. Então, Regina, nós não temos muito o que falar desse caso, sendo que é um caso evidente, né? Você é gay, você tem que, entendeu, tomar vergonha na cara e assumir que você é gay. Cristina, esse é um caso, assim, que não vamos dizer que é complicado. Estamos em pleno século XXI. Eu sei que você poderá sofrer vários preconceitos, mas você tem que aprender a lidar. Por isso, a vida é dura, entendeu? E você vai ter que aprender a lidar com esse mundo, entendeu? Essa vida, ela realmente é dura, mas eu sei que você é forte o suficiente pra aguentar, entendeu? A dureza da vida, entendeu? Então é isso. Eu não tenho muito o que falar, porque tá evidente. Então, Regina, é com você aí, né? Pode finalizar que a minha análise é essa. Então, o que o senhor... Regina. 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 Tá sério, né? Eu nunca quis ficar com ela, entendeu? Eu acho que o babado que ela tem comigo é por causa disso. Então é isso. Esse foi o nosso programa de hoje, nosso talk show. Tivemos aqui ela, Gisele, uma blogueira muito famosa. Mentira! Então, esse foi o nosso convidado de hoje. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Deus abençoe vocês. Tchau! Eu não briguei, a minha família não aceitaria. Eu sou uma coisa mais pro... Recalque uma nova, queridinha. Não, queridinha. A minha família nunca aceitaria. Eu sou uma coisa assim, mais familial, Cristiano Regina. Eu gosto de uma coisa assim, mais evangélica, mais estudiosa. Uma coisa assim, mais... Uma coisa mais centrada, uma coisa mais... Enfim, eu... Oh, Regina. É isso, babado, que ela tem comigo. É porque eu nunca quis ela. Morreu, tá em cima de mim. Morreu. Mas eu não quis. Entendeu, Cristiano Regina? Mas eu sou hétero. Entendeu? Eu sou hétero. Mas não é porque eu nunca quis ficar com ela. Que, né, é toda falsificada que eu vou ser gay. Entendeu? Eu tenho meus princípios. Oh, religio Cristiano. Mas eu sou hétero. Entendeu? Eu sou... Macho. Não. Não tem quem diga, gente. O que é isso? Tá na cara, gente, que ele é gay. É um problema que só... Só... Calma, calma, gente. Calma. Não tem casa, eu não tenho. Eu não tenho cachê pra segurança. Pelo amor de Deus. Pichar recalcada. Não dá. Pichar recalcada, queridinha. Pichar recalcada. Coitada, simã, que horas. Não vá procurar um pessoal que estava periguete. Então, gente, finalizamos aqui mais um programa Barraco de Família. Pô, não tiveram condições de pagar o cara pra ser entrevistado. Isso é sacanagem. Aí chamaram a Jandira, que faz mal café. Ela faz o café forte, que só aperte. Entendeu? Se eu tiver de ressaca, é capaz de tu morrer se tu tomar um café. Pra ser entrevistado. Isso é sacanagem. É isso, Bacana. Isso é isso, mandeiro novo. Não, não chama. Meu pai é mal. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma